Música Vambora 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 Acabou Vou pegar É hora É malandragem É hora Hora de fazer valer a pena Os ventos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Vambora 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 Vamos lá! Esquivei! Vambora! Vácilo! Tchau! Tuo! Cá! Cá! Vácilo! Cá! Cá! Chá! Cá! Hora de montar de ritmo 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 Hora de montar de ritmo